Soneca paredão, Cid paredão, equipe cajação, chevetão transforma E só tô observando o que a novia faz com a rada E só tô observando o que a novia faz com a rada Tenta concentrado, que tá concentrado, que tá concentrado Mais um produto, Eric Santos Produções Tenta concentrado, que tá concentrado Tenta concentrado, que tá concentrado Conquista CDs original Tenta concentrado, que tá concentrado Tenta concentrado, que tá concentrado Vai, baby, vai O calo então, ela tá concentrada De cima, de cima, vai E o sol tu observando Que a novia faz com a raba E o sol tu observando Que a gostosa faz com a raba Tinha tá concentrado Fica concentrado Que delícia, baby Tinha tá concentrado A escusa Tinha tá concentrado Caralho Tinha tá concentrado Fica concentrado Tinha tá concentrado Vai, vai Tinha tá concentrado Mais um produto Eric Santos Produções Tinha tá concentrado Tinha tá concentrado Tinha tá concentrado Tinha tá concentrado Do paredão, ela tá concentrada E tá na pica, cê tá concentrada Do paredão, ela tá concentrada E cajazeira, ela tá Ah, fiz vida As coisa As coisa